Ai, meu pai tá gaga. Sério, um idiota, sabe? 50 anos de casado e ele resolveu largar minha mãe por causa de uma piriguete de quinta, você acredita? 28 anos. Não, não é só pela idade. É pelo tipinho dela mesmo. Interesseira, falsa, nojenta. É o quê? Você vai me falar que é amor? Que é tesão? Você já viu a barriga do meu pai, por acaso? Incluindo a careca dele, as 112 rugas. Sem contar o mau humor que ele acorda sempre, né? 28 anos, mano. Ela não gosta dele. Não que, tipo assim, eu não acredito que duas pessoas diferentes possam se apaixonar. Só que é pela situação, sabe? Ele tava na fila do banco, ele tava indo renovar o seguro de vida dele. Ou de morte, né? Sei lá. Até porque meu pai tá pra lá de Marrakech. E ela, com certeza, indo consultar o saldo quase zero da conta dela com aquele shortinho de neném que ela usa. Meu pai vendo aquela bunda gigante na frente dele. Deve ter tido umas vagas lembranças do que é pra se fazer com aquilo mesmo, sabe? Se é que ele lembra ainda, né? Aí o quê? Você acha que o parceirinho do meu pai ainda funciona? Claro que não, mano. Aquilo lá não funciona não. Ele é um brocha mesmo. E aí E aí E aí